O Concórdia também estreou no estadual, empate fora de casa contra o Inter de Lages, o jogo foi 0x0. Os dois times fizeram um jogo movimentado. O Inter de Lages teve boas oportunidades, como neste lance em que o goleiro salvou o que seria o gol. Fávero mandou perto esta outra finalização. E Caleb também assustou o Galo do Oeste. No segundo tempo, o Inter seguiu melhor. Marcelinho chutou de longe, mas parou em Jean Carlos. Já no final, a chance mais clara da partida. E foi do Concórdia. O goleiro saiu mal e João mandou a finalização no travessão. Fim de jogo, 0x0. Badá, o Concórdia empatou aí, né? Um empatezinho fora de casa poderia ser melhor. O Inter veio motivado porque há cinco anos que não jogava a primeira divisão, então havia um clima de motivação lá em Lages. E não dá para desconsiderar um empate fora de casa, numa estreia, que como eu falei antes, é difícil para todo mundo. O Concórdia também precisa melhorar e vai evoluir com o passar dos jogos. A gente vê aí que o Inter atacou bastante e o Concórdia soube se defender. Então, traz um pontinho fora de casa. Eu acho que é um bom resultado para uma estreia de campeonato catarinense. unterschied projectionina A gente vê outras coisas ou duas hedgeiras. A gente vê seter embora toda tudo quanto seja baixo. Então, vamos contar desse projeto. Perdoando as passes. Obrigado.